Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje uma unboxing especial E é o seguinte, recebi aí dos meus brothers da Nerd ao Cubo A minha caixinha, Nerd ao Cubo, primeira vez que eu recebo E já vou trazer aqui no canal pra vocês o unboxing dessa caixa Que é muito top Cara, não olhei ainda o que tem aqui dentro, só abri, ó Mas já, pelo estilo da caixa, já deu pra saber, ó Warcraft, é isso aí, rapaziada Tema deste mês da Nerd ao Cubo é Warcraft, rapaziada Pra quem não conhece Nerd ao Cubo, vai tá aqui na descrição Primeiro link aí, é o link da Nerd ao Cubo Você pode assinar caixas como essa E aí, mensalmente, por um valor estipulado Você vai ganhar, você vai receber em sua casa essas caixas Então, dentro dela, ela é tematizada E cada mês vem com alguns temas diferentes E vem com algumas coisas diferentes Referente ao tema que eles escolheram para o mês Então, vem camisetas, vem miniaturas Vem coisas de cinema Cara, é muito top Canecas, correntes Cara, é muita coisa louca Muita coisa da hora Revistas E aí, eu recebi a primeira hoje Maior orgulho Valeu, todo mundo aí Tamo junto Vocês que me ajudaram É nóis E é o seguinte Vamos abrir e ver o que acontece aí O que veio do Warcraft Nesta caixa do mês de junho, rapaziada Então é isso aí Vamos lá Vamos abrir aqui Eu vou abrir aqui aos poucos E vou mostrar para vocês o que veio dentro Vamos lá Abrindo aqui, ó Junto com vocês Vamos abrir aqui Ó lá Abrindo Temos aqui, ó Uma caixa Tem uma revista aqui Eu já vou... Ó, caixa muito louca Ó aqui em cima Warcraft Opa Quase caiu Warcraft Da hora, né rapaziada Warcraft O primeiro encontro de dois mundos E aí a gente vai trazer aqui, ó Aliança Essa é a revista que veio Toda caixa veio uma revista dessa aqui Spoiler ao cubo E eles tem algumas coisas referentes à caixa Ao tema que eles trouxeram 10 razões para assistir Warcraft Game of Thrones Diferença entre série e o livro Horda vs Aliança Escolha seu lado E aí, Aliança aqui, ó Essa é a revistinha que veio E aí aqui dentro tem algumas coisas Muito bacanas a respeito Do tema, né Então Tem algumas coisas, ó Cinemark Mania Aqui vem Uma mensagem aí Do time da Nerd ao Cubo Falando a respeito Do box Unboxing ao Cubo Eles colocam aqui Quem faz unboxing Os melhores unboxings Que acabam aparecendo aqui Eles tem até uma premiação Para os melhores unboxings É muito top Muito legal Até incentiva, né galera Ó aqui embaixo O Cross Aqui embaixo o Cross Fazendo o unboxing dele A rapaziada toda fazendo o unboxing Muito legal, né Aí tem algumas matérias aqui também, ó Mr. Robert Overwatch Ó, muito top Esse jogo, né mano Deuses americanos Tem algumas informações aqui Aqui, ó Eles falam fluxograma De quem gosta de MMO RPG Combina mais Como combina mais com você E aí você vai vendo aqui Qual que você Tem Tibia Tem Dark Souls Final Fantasy Worldcraft É da hora Horda ou Aliança Ó que top Revistinha Mostrando aqui Curiosidades A respeito Do filme também, né mano Do jogo Que virou filme, né Game of Thrones E aí um pouquinho Algumas curiosidades Entre a série E o E o que tem no livro, né Muito top Mochila Do fim Puta, agora nem Adventure Time Eles botam algumas coisas Tem algumas matérias, né rapaziada Muito top Motivos para assistir Warcraft Tem aqui E aí, ó Quem é o dono dessa arma Tem alguns quiz E aí no final aqui, ó É isso aí mesmo No final eles mostram O que veio Eu não vou adiantar aqui agora Pra vocês Porque eu vou mostrar pra vocês É isso aí mesmo Vou mostrar o que veio nessa caixinha aqui Agora, rapaziada Vamos lá Primeiramente aí Vamos ver Ó, mano Cê é louco Ó, ó, ó Busto Orc Olha esse busto, mano Do Orc Cê é louco Aí ele coloca aqui Orcs eram vistos como criaturas selvagens Porém o tempo Com o tempo se tornaram Verdadeiras máquinas de guerra É isso aí, ó Os Orcs Esse aqui vai pro meu setup Aqui vai ficar aqui em cima Aqui, ó Será que eu ponho aqui em cima? Vamos ver Vou ver ainda Acho que vai ficar ali mesmo, hein Ó que top Tenebroso, hein, rapaziada Tem logo um pierce aqui no nariz, ó Ó lá, ó lá Aí, ó Muito top, né, rapaziada Muito top Bem feito mesmo Caraca, olha isso aqui Tenebroso, mano Tenebroso, mano Cê é louco É isso aí Vai ficar no meu setup aqui também Já vou colocar ali na sequência Vamos ver aqui Tem Ó, que legal Camiseta, mano Camiseta Houses Beats Aí, Houses Beats Muito top, mano Camiseta Vou mostrar pra vocês aqui Essa camiseta Depois eu vou botar nas redes sociais também as fotos Pra vocês também verem Muito legal, hein, mano Muito legal, ó Show de bola Vou abrir aqui pra vocês Darem uma olhada Camiseta Ó É isso aí, ó Horda Ou a Aliança Muito top, hein Escolha seu lado As alianças É isso aí, ó Que top, hein, mano Muito louco Simzona Aí sim, hein Ó Cê é doido Muito louca, né Show de bola Obrigado, Nerdão Cubo Olha que bacana Toda caixa, pessoal Toda caixa Vem uma camiseta Muito louca Já teve do Homem-Aranha Já vi Já teve do Capitão América Cara, é muito top É muito legal mesmo É... Temos aqui também, ó Esse... Será que é uma corrente? Parece que é uma corrente mesmo Doomhammer É isso aqui, ó Nerd ao Cubo Produto oficial Do Warcraft Filme, mano É o martelo, moleque Olha que top, mano Cê é louco Olha isso aqui, ó Olha isso aí, ó Vamos ver se dá pra... Aí, dá pra ver Warcraft O Doomhammer Que da hora, hein, mano É tipo uma correntinha, ó Que atrás tem o restante Warcraft É um martelão, mano Que top, né, mano Doomhammer Cara, é bem feito demais, mano Olha que top, mano Muito louco mesmo Muito top Muito top mesmo Cê é doido Colocar no Warc Aí vem alguns Bottoms Ordem e Aliança É isso aí, ó Alguns Bottoms aí Da hora também E tem gente que coleciona pra cacete, né, mano E vem um mousepad Do Warcraft Dois mundos Um destino Ó lá Mousepad aí Do Warcraft, mano Muito top, né, rapaziada É isso aí Muito louco, irmão Muito louco, irmão Muito top Cara, fiquei alucinado na camiseta Fiquei alucinado no Warc Olha que louco, mano Esse Warc é muito top, mano Isso aí é louco Da hora, né, rapaziada Show de bola E aí vai ficar aqui, ó Certeza vai ficar aqui, ó Do lado do meu Capitão América É, mano Pode ser, ó Boa, boa Show de bola É isso aí, rapaziada Esse daqui, ó Foi o unboxing Dos... Da Nerd ao Cubo Desse mês Foi o primeiro mês aí Que eu recebi Espero receber mais Nerd ao Cubo Fica a dica Espero receber mais caixas Como essas E quero ganhar camisetas Quero ganhar as miniaturas, cara Porque é muito top mesmo Olha que louco essa camiseta, mano Muito da hora, né, rapaziada Muito show de bola Então é isso daí Espero que tenham curtido aí Se vocês curtiram Já assina também vocês, rapaziada Já clica aqui embaixo No primeiro link da descrição Vai dar diretamente No site do Nerd ao Cubo É baratinho E você recebe uma caixa nerd Todo mês, cara Eu já vi caixas com canecas Com ingressos pro cinema Pra ver filme Camisetas muito louco Uma melhor que a outra Como essa camiseta top Aqui que eu recebi também É, miniaturas Esse do Orc Também já vi miniaturas Do... Do... Deadpool Cara, máscaras Mano, é muito louco Tem muita coisa doida Vem até balas É... É... Doces É muito doideira É muita doideira Tem muita coisa louca Bolsas Cara, copo Caneca Como eu falei Cara, é muito da hora Vale a pena E é muito baratinho Não é caro não, mano Então, já clica no link aqui embaixo Não esquece E pra fortalecer aí O time Bruno Clash Então, pra fortalecer Clica aqui embaixo Já deixa aquele like Pra você deixar aí A informação de que você curte o vídeo Que você fortalece o vídeo E é o seguinte Se você não é inscrito no canal Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Já se inscreve agora mesmo E não esqueça de clicar no link Da Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo Muito obrigado Valeu mesmo pela parceria Espero receber mais E tamo junto, irmãos Logo mais aí Aparecendo no vídeo No canal Nos eventos Com a camiseta da minha Do meu Warcraft Da Nerd ao Cubo Então é isso daí Abraço É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti